Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Artrite Rheumatóide Muito Além das Juntas. Como que vocês estão? Espero que estejam super bem. Já começa aí o começo do vídeo deixando aquele like, se inscrevendo, comentando, compartilhando. Fique à vontade aí. Hoje o vídeo é falando sobre a espondilite anquilosante. Aqui no canal já tem um vídeo falando, mas esse é bem mais detalhado, tá? Tô reformulando todos os vídeos, então bora lá saber mais. Bom, a espondilite anquilosante é um tipo de artrite autoimune e inflamatória crônica que ela acaba afetando aí os tecidos conjuntivos, especialmente as articulações da coluna, causando rigidez e dor nas costas. Ela pode afetar também os quadris, os joelhos, os ombros e outras regiões. Os casos mais graves acabam afetando aí, tendo lesões nos olhos, tá? E no coração e também nos pulmões, tá? Intestino e também na pele. Ainda não se sabe a causa dessa doença, mas ela acaba afetando mais os homens do que as mulheres, tá bom? De 20 a 40 anos e como não há cura, costuma acompanhar a pessoa por toda a vida. A espondilite anquilosante já deve ser tratada o quanto antes, tá bom? E desde o início. Assim evita a progressão da doença e maiores complicações, como se tornarem incapacitantes, tá? O seu diagnóstico leva em conta mais os sinais e sintomas da doença e os resultados dos exames laboratoriais também, tá bom? A espondilite anquilosante, como eu já havia dito, é uma doença reumática, sistêmica, autoimune, inflamatória e crônica. Ela pertence a uma família de doenças chamadas de espondiliartrite soronegativa, que também inclui aí a artrite psoriásica, artrite heteropática e artrite reativa. E a espondilite significa uma inflamação da coluna e anquilosante significa a fusão ou solda de dois ossos em um só. Então ela afeta os tecidos conjuntivos, caracterizando assim a pele, a inflamação das articulações e da coluna, fazendo com que se torne dura e inflexível. Além disso, ela afeta também as grandes articulações, como eu falei, né? Os quadris, ombros e outras regiões também, tá? Embora não exista cura pra essa doença, é muito importante diagnosticar a espondilite o quanto antes, tá bom? Vamos falar aí sobre os fatos históricos. Supostamente, a espondilite anquilosante, ela foi descoberta aí há muito tempo atrás, óbvio, e ela é classificada como uma doença diferente da artrite reumatoide, porque anos depois, ela foram observada algumas evidências dessa doença, tá? Então, ela envolve primeiramente um esqueleto axial, no esqueleto de um homem, e depois ela vai fixando também nas outras regiões do corpo, tá bom? Vamos falar sobre as causas. As causas dessa doença, ela é desconhecida, tá? Mas sabe que ela ocorre quando o sistema imunológico do corpo passa a atacar suas próprias articulações, por razões ainda em ninguém sabe, né? Normalmente, ela... as articulações entre os ossos da coluna e as articulações entre a coluna e o quadril, que são os primeiros alvos aí dessa doença, tá bom? Outra coisa importante, gente, é lembrando que o... esse vídeo, ele é informativo, tá? Não vai substituir aí a sua consulta no seu tratamento, tá? Por favor. Vamos falar sobre sintomas. O primeiro sintoma da espondilite anquilosante são as dores na coluna, especialmente na região lombar, podendo irradiar para as pernas. Normalmente, essa dor, ela costuma persistir aí por mais de três meses, e acaba tendo os movimentos que aumentam com o repouso, tá? E a maioria das pessoas, elas percebem os primeiros sinais e sintomas da doença entre o final da adolescência até os 30 anos de idade. Porém, ela pode iniciar em qualquer idade, tá bom, gente? É comum também em diferentes sintomas que apresente as pessoas sintam em nível de desconforto e redução de mobilidade. Algumas pessoas com espondilite anquilosante vivem anos achando que possuem apenas as costas rígidas, sem saber aí que pode ter uma doença autoimune. Então, os sintomas aparecem lentamente, durante algumas semanas, podendo desaparecer espontaneamente, e depois ela volta que volta aí há algum tempo, tá? No início da espondilite anquilosante, costuma causar, como eu falei, a dor nas nádegas, possivelmente se espalhando aí pela parte de trás das coxas e pela parte inferior da coluna. Geralmente, um lado fica mais doloroso que o outro, tá? Outros sintomas incluem rigidez matinal da coluna, que vai diminuindo de intensidade durante o dia, comprometendo, o comprometimento é progressivo dessa mobilidade da coluna, que vai aí enrijecendo e aumentando a curvatura da coluna na região dorsal. Então, quando o sistema imunológico é ativado e passa a atacar a coluna e as articulações, a sensação é similar de uma gripe, fazendo com que a pessoa se sinta muito cansada, que perca o apetite, peso e podendo até ter anemia, tá bom? Em relação ao diagnóstico da espondilite anquilizante, ela é mais facilmente diagnosticada pelo reumatologista, tá? Que é o médico especializado em artrite e doenças autoimune. Normalmente, o diagnóstico é baseado no histórico do paciente, com um conjunto de sintomas descrito por ele, tá? E nos exames físicos. E também, o médico examina as costas e procura por esparmos musculares, focando na postura e na mobilidade, tá? Então, é sempre importante estar falando todos os detalhes aí do que você está sentindo para o médico. Bom, a dor na coluna, gente, é uma das queixas mais comuns em consultórios médicos. Porém, nem todas as pessoas com dor na coluna têm espondilite anquilizante, tá? Por isso que o médico, ele deve reconhecer as diferentes causas em cada paciente. As causas mais frequentes de dor na coluna são distensões ou estorces, que pode ocorrer em qualquer idade. Então, uma hernia de disco é outro exemplo de causa de dor na coluna. Em pacientes idosos, os problemas degenerativos, como a osteoartrite, que afeta a coluna, tá? Então, quando você procura um médico devido à dor na coluna, ele vai precisar determinar se você tem artrite inflamatória e que se trata de espondilite anquilosante ou se é uma das frequentes causas mecânicas inflamatórias e que se trata de espondilite anquilizante ou pode ser outro tipo de artrite, enfim. O tratamento para ambos é diferente. O diagnóstico é feito através de exame físico, como eu falei, e também de outros exames. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou você tem. espondilite anquilosante, como tá sendo o tratamento. Gente, eu peço muito que vocês comentem bastante nos vídeos, que vocês deixem o seu like. E se você tá vendo esse vídeo, mas não é inscrito, se inscreva, você vai receber muita informação bacana, tá bom? Um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e até o próximo artrite reumatoide, muita lenda juntas. Tchau, tchau! Olá!